Vamos ver o Baico Medes, na tela. Com a prisão de André do Rap e uma das lideranças do PCC, ligado com a máfia italiana, a Polícia Civil de São Paulo montou uma grande operação para transferir o narcotraficante para um presídio de segurança máxima. Era ele quem negociava grandes carregamentos de cocaína para a Europa. Tratava diretamente dos negócios com a máfia da Calabria italiana. Um homem de vida de luxo, com um patrimônio avaliado em 17 milhões de reais e que contava com uma grande infraestrutura criminosa. A mando de Marcos Camacho Marcola, o resgate de André do Rap já estava sendo planejado menos de 24 horas depois da prisão dele. A notícia do possível resgate de André do Rap na delegacia chegou até a Polícia Civil de São Paulo por meio de uma interceptação telefônica. Inclusive, até os integrantes da facção já teriam sido recrutados, carros blindados e até aeronave. Tudo à disposição para um crime quase perfeito. Para se prevenir contra o resgate de André do Rap, a alta cúpula da Polícia Civil de São Paulo agiu rápido. No Brasil Urgente, José Luiz da Atena mostrou ao vivo o remanejamento dele, sendo feito pelos policiais civis. O André do Rap vai sair daqui a pouco aí do Instituto Médico Legal e vai ser transferido para um presídio de segurança máxima. Está cheio de polícia aí porque havia ameaça de resgate por parte do PCC, um dos principais elos de ligação do PCC com o crime internacional, com máfia italiana e coisas que tais. Pois não, Nico? Um dos helicópteros apreendidos pela polícia não pertencia ao narcotraficante. Era alugado e de uma empresa de táxi aéreo. Durante a investigação, a polícia ouviu o dono da aeronave e o helicóptero acabou devolvido. Em nota, a empresa PR Ice esclareceu que nunca teve qualquer relação com atos ilícitos envolvendo a facção criminosa. Os negócios de André do Rap iam além do que a investigação suspeitava. Ele usaria o dinheiro da facção criminosa para investir em times de futebol, lavava dinheiro em contratações de jogadores e até na manutenção de clubes. Ele se passava por produtor, ele financiava, produzia, bancava vários cantores de rap e parece que ele agora estava começando a entrar em negociação com alguns jogadores de futebol, jogadores de primeiro escalão. Paralelamente à prisão de André do Rap, a justiça concedeu a Odemir Francisco dos Santos, de 39 anos, conhecido como Branco, preso no CDP de Pinheiros, à liberdade provisória depois de uma decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Melo. Francisco Branco, um dos homens de confiança de Marcola, agora está na rua. Ele deixou o CDP 3 de Pinheiros no dia 4 de setembro e desde então a polícia de São Paulo não sabe onde ele está.